Mais uma quarta-feira movimentada no SEASA de Caratinga. Dezenas de produtores de várias cidades da região passaram pelo local e ofertaram seus produtos vindos diretamente do campo. Na cotação feita pela direção da unidade, redução, aumento e estabilidade em alguns produtos. De acordo com o gerente do SEASA, repolho e couve-flor registraram aumento nos preços. Em alta hoje é o repolho, um produto que perde muito com a incidência de chuva. E a couve-flor também teve alta. O repolho hoje chegou a ser cotado a 80 reais, a couve-flor 70. E já o tomate também vem mantendo em alta, o tomate hoje deu 80, 90 reais. É produto que perde muito com a incidência de chuva. E com certeza se manter esse tempo aí, chuvoso, se continuar, nos próximos dias pode ter alta nesses produtos. O produto que está estável hoje os preços é o quiabo, vem mantendo 40 reais. Há vários comércios aí, 40, 30, 40. E o inhame também vem mantendo. O valor da caixa do chuchu fechou em queda. Chuchu no outro mercado está sendo cotado a 140, 150 reais. Hoje o chuchu já recuou a cotação. Hoje o chuchu está a 100 reais. E também tem o giló, o giló estava a 60 e hoje ele foi cotado a 30 reais. Maracujá, que estava a 150, hoje também deu a recuada, hoje deu 120 reais na nossa cotação. Joaquim destaca que o período chuvoso acarretará aumentos futuros nos preços dos produtos. A cotação semanal dos produtos pode ser acompanhada pela dona de casa através do site da Seasa Minas. O endereço é eletrônico www.seasaminas.com.br Tem vários produtos que a produção deles diminui com as pragas e doenças. Um é o tomate, que tem incidência de pragas, fungos, doenças, vários tipos de doenças. Com certeza, se continuar o tempo chuvoso, provavelmente vai ter aumento de preço nos próximos dias. Vai cair a oferta desse produto. Outro fator que vai alterar também, e já alterou em alguns produtos hoje, é isso aí. As estradas vicinais, os problemas nas estradas, atrapalham a saída, a escoamento dessa produção.